O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, será divulgado nesta quarta-feira, dia 2. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais de até 50% em faculdades particulares e a estudantes de baixa renda. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal em até um salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada com bolsa integral ou parcial. Este ano, a novidade é que um decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no ProUni considere as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado zero na redação. Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.